Olá gente, tudo bem? Então, hoje vou começar mais um vlog, vou gravar um pouquinho do nosso dia. Hoje é dia 3 de agosto e são 11h45, se não estou em erro, por isso não tarda muito o meu marido chega do trabalho, não é porque ele sai ao meio-dia para vir almoçar. O almoço também já está bem adiantado, pois vou-vos mostrar o que é que eu fiz para almoçar. Pronto, olhem, vou gravar um pouquinho do meu dia, vou-vos pôr a par do que se está assim a passar, de como é que está a Chiara. Pronto, para quem assistiu o último vlog, viu que a Chiara, fomos com ela ao hospital, porque ganhou aftas na boca, na garganta, não é? Depois começou a ganhar ao redor da boca, no interior. Pronto, coitadinha, aquilo demorou uma semana, uma semana e uns dinhas a passar. Coitadinha, ela sofreu bastante nesses dias, ela pediu imenso separei que a médica receitou para aliviar um pouquinho as dores, ela não comia muito por causa das dores, mas olhem, graças a Deus aquilo passou, mas uma coisa que eu tenho notado é que ela ganha muitas aftas, ora na bochecha, na parte interior, ora no lábio inferior, que é onde ela ganha sempre, é no lábio inferior, assim aqui por dentro, sabem? Ganha imensas vezes ali, não percebo porquê, já pensei em marcar uma consulta no médico e falar sobre isso, estão a ouvir a Chiara, está ali na sala a ver os bonequinhos que ela gosta, por isso não sei o que é que ainda vou fazer, não sei se é normal, sinceramente, eu não sei porque é que ela ganha essas aftas, mas pronto, eu tenho uma pomada que até acho que tenho aqui que posso-vos mostrar, que é esta aqui, da El Gil, acho que é assim que se diz, pronto, na altura receitaram-me esta aqui, dá para ela, então eu tenho chegado nas aftas que vão aparecendo assim ao redor da boca, tirando isso, ela está bem, começámos recentemente todos fralde, né, que a Chiara ainda usa fralda, então comecei a tirar-lhe a fralda, como também estamos mais tempo em casa, queria ver se ela, pronto, desfraudava durante o dia, né, porque depois em setembro ela vai para a escola, embora na escola não se opuseram em nada, não colocaram qualquer entrave dela ainda aí com fralda, mas pronto, ela pode ser que se não desfraudar até lá, depois na escola ia ver os outros meninos a ir, a casa banha ela se incentive, mas pronto, começámos a desfraudar, ela não está a correr mal, mas também não está a correr 100%, sabem, é normal que nós começámos há uma semana, sim, há uma semana, e ela ainda faz muitas vezes xixi na cueca, ainda há um bocado, ela mesmo ao lado do pote, ela tirou as cuecas, em vez de sentar para fazer, ela fez pelas pernas abaixo, não percebeu, é preciso uma paciência, porque, não é, ela mijou-me em cima do tapete, não é, mas eu só fico assim frustrada, assim, ou tu estava do mesmo ao lado, porque é que não te sentaste, não é, mas é preciso ter calma, porque eles não têm culpa, não é, eles estão a aprender, e a nossa função é ensinar-lhes, e dizer-lhes onde é que eles têm que fazer, e também esperar o tempo deles, não é, as crianças não são todas iguais, nem todas começam a falar na mesma altura, a andar na mesma altura, e a deixar a fralda na mesma altura, não é, gente, por isso, no tempo deles e ao ritmo deles, não é, vamos vendo como é que isto vai andando. Pronto, agora também, vou ver se vos mostro umas comprinhas que eu fiz nos saldos da Zara para a Kiara, também só fiz duas compras, porque no dia dos saldos, o site abriu à meia-noite, e, pá, eu entrei à meia-noite no site, e muitas das peças que eu tinha colocado no carrinho, apareceu logo esgotadas no tamanho da Kiara, foi impressionante, e era muitas das peças que eu queria, e eu entrei à meia-noite e já estava esgotada, mas pronto, consegui algumas, mas também aproveitei os saldos para peças de inverno, não comprei nada, nada para verão, porque a Kiara, roupa de verão já tem que chegar, até acabar o verão, por isso, eu investi mais em peças de inverno, por isso, também vos vou mostrar. Queres mais o quê? O herói. O herói? Está bem, a mãe já vai pôr. Está a ver os bonequinhos dela, o herói? Queres vir aqui dizer olá às meninas? Aham. Sim, daqui a mim. Ela diz olá. Olá. Sim, está tudo bem? Bem. O que é que estás a ver? Diz às meninas. Um joio e não vá aqui. Não? O que estavas a ver na televisão? O herói. O herói? Vamos, a mamãe já te vai pôr mais herói, não é? E pronto, gente, também vou-vos mostrar essas comprinhas que fiz, também vos posso mostrar umas pecinhas que comprei, barra ganhei, para mim, depois explico-vos o que é isso, não é? De onde ganho as peças. Também uns vestidinhos e umas blusas e assim para mim. Roda, roda. Roda, roda, roda. Sim, está muito calor. Muito calor. Meu Deus, nestes dias tem estado... Hoje até... Está um bocadinho mais brandinho. Pelo menos amanhã começou assim mais fresca, não é? Mas os outros dias, meu Deus, gente, ninguém para. Mas quase 40 graus, não é? Muito, muito calor. O que é isso que eu passei? O que é isso? Pronto. Então, olhem, até já, gente. Vou-vos mostrar no estante, então, as pecinhas que comprei para a Kiara nos saldos da Zara. Não foi muita coisa, foram sete peças. Eu queria ter comprado mais porque havia lá outras coisas que eu gostava, conjuntinhos e tudo, olhem, mas nunca mais depois apareceu o tamanho delas, esgotou tudo, olhem, foi assim, um barreiro. E tenho muita sorte depois de encontrar outras peças. Porque eu fiz duas encomendas, por isso eu acho que foi três peças ou quatro numa e outras três na outra, pronto. Mas vamos começar por mostrar esta casaca que eu até fui ali ao sexto da roupa que eu tenho para passar a ferro buscar, porque eu já ia colocar, ia lavar a esta, porque dá para ela usar agora no que se vier noites mais frescas e o começo do outono, ela pode bem usar. As outras são mais malhas e coisas assim cardadas, que é só mesmo quando começar aquilo frio, não é? Mas pronto, eu comprei-lhe esta casaquinha, uma casaquinha de ganga assim, no tom cor-de-rosa. Eu queria de ganga mesmo, mas essa tinha esgotado logo, então acabei por lhe comprar esta assim. É um rosinha-me super bonito, não sei se aí está a fazer jus a cor, mas é super gira. Pronto, as botões é de mola, estão a ver? Bom, tinha uma casaquinha, não é? Básica. Já lhe comprei o três, quatro anos, não é? Porque a Kiara está com três anos, comprei o três, quatro. Depois, comprei esta camisolinha aqui, que esta também pode ser usada quando começar o outono, porque não tem carda, que é assim. Estão a ver? As rasquinhas, é ligeiramente mais compridinha atrás do que a frente, estão a ver? Faz este rebondinho assim aqui. Achei ela assim, super bonita, as risquinhas são assim num tom de salmão, não é vermelho, é de tom de salmão. Eu não sei quanto é que paguei por ela, mas vou deixar aqui o preço, mas na etiqueta diz que ela custava R$14,95, mas vou deixar passar aqui o preço que eu paguei por ela. Mas estão a ver? Ela não tem carda, por isso também vai ser boa quando começar o outono. Depois comprei este casaquinho, achei tão bonito, assim de malha, olhem que fofo. Assim, em rosa, bem forte. É o que chamam rosa fúcsia, não é? Olhem, tem dois bolsinhos assim à frente, faz o biquinho, não é? E golinha em bico. Depois também vou deixar aqui a passar o preço, mas aqui também diz que ele custava R$14,95 e comprei tudo o tamanho de 3, 4 anos, tá gente? Foi também o que eu comprei para a Chiara. Outro casaquinho que também comprei, foi este assim um tom de pérola, isto não é bem branco, é assim um tom de pérola, estão a ver? Este já tem a golinha redondinha. Este é mais básico, é uma malha canulada, não é? Também é super gira. Este também é o 3, 4 e custava R$12,95, vou deixar aqui a passar o preço que eu paguei. Depois comprei uma camisola assim básica, estilo meia gola, não é? Esta assim, estão a ver? Em preto. Não era em preto, ela é assim mesclado, não sei se dá para perceber. Um preto assim com cinza, mais escuro. Pronto, eu comprei assim esta básica, ela já teve um ano. Houve uma altura que eu lhe comprei uma, acho que foi R$18,24 ou... Ficou coisa assim, que ela já teve uma destas. Pronto, este é o 3, 4 anos e custava R$5,95. Eu acho que dei R$2,00 e tal. Mas o preço vai estar a passar aí para vocês verem. Depois comprei esta malha aqui, super fofinha, bem grossinha, olha o que gira. Assim também num tom de perlazinha, não é? Beijezinho, porque isto nem é bem branco. Olha, só sei que o toque desta malha é super, super macio. Depois tenho este feitiozinho assim na manga. Eu já vou, está bem amor? Deixas-me acabar de mostrar isto às meninas? Sim? Obrigada. Tenho este feitiozinho assim no punho, não é? Da manga. Mas pronto, depois o resto é assim toda simples. Mas é uma malha assim mesmo, mesmo fofinha. E por fim, comprei-lhe... Ah, não disse o preço que esta custou? Também só tenho o preço original, que era R$12,95. E vou deixar aqui a passar o preço que ela custou. E depois, por fim, comprei-lhe assim este vestido da Minnie. Ele é assim um vestido. Ele não é... Olhem, ele parece assim um beijo rosado. É mesmo engraçado este tom. Mas pronto, este também dá para o começo do outono, porque não tem carda. Estão a ver? E é super giro. Olhem, atrás é assim. Estão a ver? É bem giro, mas parece um vestidinho. Tenho estes bolsinhos à frente. Tenho assim... Estas rachinhas aqui de lado. E ele custava R$17,95. E vou deixar então aqui o preço que eu paguei por ele. Pronto. Para a Kiara Nazara, foi isto que eu comprei. Não foi assim muita coisa, mas havia muitas peças, como eu vos disse, que eu queria. E já não havia o tamanho dela. Pronto. E agora para o começo de outono, inverno, ela já tem. E acredito que muitas espécies que ela ainda tinha do ano passado, algumas ainda lhe vão servir. Por isso aos pouquinhos, depois vai-se fazendo, não é? Assim o roupeiro de inverno, porque por agora ainda está muito calor, não é? Eu tenho estas peças guardadas, são mesmo a casaca de ganga que eu a lavei. Porque acredito que há-me começar a esfriar, dias e noites mais frescas, os dias mais fresquinhos, ela vai usar a casaca de ganga. Pronto. Depois eu mostro-vos então umas pecinhas que eu comprei, ganhei para mim, não é? Explico-vos como é que eu as ganhei. E pronto, gente. Agora vou então ver o comer, porque já deve estar a ser meio-dia e o meu amor já deve estar a chegar. Até já. Olha, e o nosso almoço já está aqui, com umas batatinhas a assar. Isto são asas de peru, tem aqui em cima e ali embaixo e arroz. Como podem ver, não é? Está quase, quase pronto e também não tarda meio-dia. Viemos até cá fora um bocadinho, porque a Chiara queria brincar com o baldinho dela e com a água. E claro, que lá dentro de casa não, não é? Porque ela se não molhou-me os tapetes, molhou-me tudo. Então viemos até cá fora um bocadinho. A minha máquina de roupa também está mesmo quase a acabar de lavar e eu vou estender. Porque até está a correr assim uma araja fresquinha, sabem? Até acho que está assim um pouco mais fresca aqui fora do que dentro de casa, meu Deus. Tenho que estar sempre com a ventoinha ligada, porque está um calor. Mas ao menos está a correr assim uma araja fresca. Eu vi uns dias que teve muito calor e estava a correr uma araja, mas era uma araja assim abafada, mesmo, mesmo quente. Mas hoje não queres isso? Está bem, seguro. Vamos mostrar às meninas o que estás a fazer. O que é que ela está a fazer? Vou mexer na água, não é? Quente a der água. Dá-te tudo, não é? Ficas feliz. Ela ia e a água. Agora o pai está quase a entrar de férias, não é? Depois vamos à praia. Está bem? O meu marido só trabalha até amanhã. Sexta não vai trabalhar porque eu tenho uma consulta no Porto. Tenho uma consulta no Porto de urologia. Porque eu tenho pedra nos rins. Neste caso eu tenho pedra no rin esquerdo. E fui encaminhada por urologia no Porto. E pronto. Agora tenho consulta sexta-feira. E ele não vai trabalhar porque tem que ficar caqueada. Ainda não sabemos como é que vamos fazer. Se eu vou de comboio. Porque eu tenho medo de ir para o Porto. Passe ali para o centro da cidade de carro sozinha. Sozinha não vou. Ou eu vou de comboio sozinha. Ou o meu marido vai comigo. E com a menina, não é? Depois eu fico com ela da parte de fora. A brincar em algum sítio. Enquanto eu vou à consulta. Porque a consulta é muito cedo. Eu tenho que lá estar às 8 e 45 da manhã. Por isso não sei como é que vou fazer. Mas pronto. Depois já entra de férias. E vamos ver se vamos à praia uns dias. E também vamos fazer ali umas obrinhas. Que eu não sei se já tinha comentado com vocês. Que é para fazer o quarto da Kiara. Mas depois eu filmo. E mostro-vos. Vou-vos mostrar o que é que vamos fazer. Não é nada demais. É umas obras pequenininhas. Não é? É pouca coisa. E depois também vos mostro como é que vai ficar. E assim. Já chega, amor. Tanto tem água ou não? Eu vou mais. Já chega. Está bom assim. Está bem? E pronto. A mamãe também já vai estender roupinha. Ela está aqui fora a brincar. Também estive a falar com a minha mãe. Ouvir a chamada. Por ser que eu ainda não tinha falado nada. Porque agora já devem ser o quê? 2 e meia da tarde. É? 2 e meia. Mulher-te a cadeirinha? Pois foi. Deixa que a mamãe passe a mão. Podes sentar aqui que não tem mal. Está um bocadinho molhada. A mamãe já limpou assim. Podes sentar aqui. Ela hoje fez-me aquele xixi pelas pernas abaixo de manhaco. Acho que comentei com vocês. Mesmo ao lado do pote. Depois disso, até agora ainda não teve mais nenhum descuido. Achei engraçado que ela foi para aí umas 4 ou 5 vezes ao pote. E fez xixi direitinho. Chamava por mim toda orgulhosa. A dizer. Mãe, anda a ver. Eu fiz xixi. Fiz o xixi grande. Toda orgulhosa. E a mamãe também está toda contente. Pronto. Isto é um processo, não é? Que leva tempo. E pronto. Vamos lá então. Vou estender a roupa. Depois falo com vocês. Eu já estendi a roupa. A Kiara também já brincou um bocadinho lá fora. Eu até estive a lavar a piscina. Porque ela estava com pouquíssima água. Porque eu usei ontem para arregar o jardim. Porque a água já estava a cheirar mal, sabem? E ela também desvaziou-se. Sobou ali uma parte que fez mais um furo. E o meu amor eu tive que andar ali a colar. Então, pronto. Hoje estive a mesma. Estive a um bocado a tirar o resto de água que tinha lá. E lavei. E deixei assim sem água. Para secar bem. E por causa do furo que ela teve ontem. E depois se calhar mais logo encho. Vamos ver. Aquela piscina este ano está-se a furar muito, muitas vezes. Para o ano vou ter que comprar uma piscina nova. E de certeza que não vou comprar assim insufláveis de encher. Vamos arranjar outra alternativa. Comprar uma melhorzinha. Porque isto, meu Deus. Não sei se é do sítio onde está. E acredito que deve ser porque às vezes a gente enche. Fica bem cheinha. Não digo de água. Digo dar, não é? E se calhar depois como ali dá sol e tem estado tanto calor. Ela ainda encha mais. E eu acho que acaba por romper, não é? E então fura em certos sítios. É uma miséria. Mas pronto. Agora vou-vos mostrar no estante então as pecinhas de roupa que eu vos disse. Que comprei e ganhei. Digamos que foi nestes últimos dois meses. Em junho e julho. Que eu comprei duas peças e ganhei quatro. Porquê que eu estou a dizer que ganhei? Há aqui uma loja na minha cidade em Amarante. Ela chama-se Nádia Soares. Que é o nome da dona da loja. E ela faz direitos no Facebook. Sempre à segunda e à terça. Nesses dois direitos ela dá em cada um deles. No final do direto. Para quem for mestre de partilhas e partilhar muitos vídeos dela. Ela faz um sorteio e dá sempre 50 euros. Um balde de 50 euros para gastar na loja dela. Eu já ganhei três bales. Se não estou em erro. Ganhei um no final do ano passado. Mesmo na passagem de ano ela ofereceu um de 100 euros. E foi eu que o ganhei. E eu ainda comprei roupa de inverno. Em saldos e assim. E depois ganhei um no mês de fevereiro. Coitadíssimo que era a minha prenda de anos. Ganhei um de 50 euros. E depois acho que ganhei em março ou abril. Já não estou bem certa. E depois ela começou a fazer uns joguinhos durante o direto. Ela faz uma pergunta. Por exemplo, o nome do estilista. O nome de uma flor. Pronto. E a primeira pessoa a acertar. E que aparece no telemóvel dela. Ela oferece uma peça de roupa. Eu tenho pelo menos aqui quatro peças. Que eu já ganhei. Das mais recentes. Porque desde o começo do ano. Já ganhei pelo menos mais duas ou três peças. E todas as roupas que eu tenho comprado. Desde o começo do ano para mim. Tem sido na loja dela. Com os bales que eu tenho ganhado. Com aquele balo que ela dá de 50 euros. E pronto. Com as peças que eu tenho ganho nos jogos. Mas houve aqui duas tijertes que eu comprei. Essas comprei mesmo e paguei-as. E eu vou-vos mostrar. Que foram esta. Uma delas é esta aqui. Vamos ver. É assim. A estampa de um gato. Mesmo gira. É assim um tom de salmão. Gostei bastante assim do trabalhado que tem assim nas mangas. Ela por acaso assenta muito bem. Embora me fique assim um pouquinho larguinha. Mas eu também como não gosto das coisas muito coladas. E justas ao corpo. Está ótimo. Acho que ela era um tamanho LXL. Eu estou a usar o tamanho L. No momento. Pronto. Ela fica-me assim um pouquinho. Um pouquinho. Vou ver se põe mais para baixo. Ela fica assim um pouquinho para o soltinho. Mas eu gosto dela. Também não gosto de coisas assim muito a marcar. Como eu já disse. A outra. Também é um LXL. Mas é um corte diferente. Já fica mais... Não digo justinha. Mas já fica mais... Pronto. Justinha um bocadinho do que aquela. Esta já é assim um tom de rosa. Clarinho. Esta é um salmão. Acho que vocês conseguem ver um bocadinho a diferença. Mas olhem. Esta tem assim uma gola super, super gira. Olha para esta gola. É mesmo linda. Não é? Vai até assim até aqui atrás. O resto ela é assim toda lisa. Estão a ver? Elas estão assim porque eu lavei-as ontem. Estão para esta como aquela. E elas estavam no estendal. E eu fui agora buscar-las para vos mostrar. E eu gostei bastante. Tanto uma como a outra custaram 12,90€. Olha, super gira. Se não achei assim um preço muito caro. Mas já vi t-shirts bem mais caros. Agora passando às peças que eu ganhei. Uma delas foi este vestido. Olha, ele ainda está com a etiqueta para vocês verem. Ele custava 18€. Vamos ver? Ele ainda está aqui com a etiqueta. Porquê que eu não tirei a etiqueta? Foi uma peça que eu ganhei. Estou a ver se eu consigo vender. Porque ele é um vestido. Mas a mim fica muito curto para vestido. Eu não gosto de vestidos assim. Vamos ver? Ele é muito lindo. Tem uma cor muito, muito bonita. Mas pronto. É um vestido que a mim fica muito acima do joelho. E eu depois que me tenho muito quadril. Não é? E ele ainda sobe mais. Então fica mesmo curto. Pronto. Eu estou a ver se eu consigo vender. Ou dar a alguém que sirva. Por exemplo. Eu ia dar lá à minha irmã. Mas nem à minha irmã a serve. Ela é baixinha. Mas também é assim um bocadinho mais poxainha. E o vestido também sobe. Pronto. Nem a ela fica bem. E nem gosto muito de me ver com túnica. Pronto. Estou a ver se ele vai. Outra peça que também ganhei recentemente. E adorei. É um vestido super, super giro. Foi este aqui. Olha. É assim um rosa velho. Mesmo lindo. As alcinhas são assim. Tenho estas fitinhas para dar o laço. Aqui é a zona de elástico. Estão a ver? Olhem. Ele é mesmo lindo. Olha. Estão a ver? Mesmo, mesmo bonito. Eu tenho aqui um espelho. Ele dá abaixo do joelho. Mas é vestidos que eu gosto assim. Estão a ver? E este é super giro. Ainda não o usei. Mas, claro que vou usar. E na mesma altura que fui buscar este vestido. Porque eu deixei acumular. Não ganhei todos no mesmo direto. Também fui buscar esta blusa. Que já é de manga comprida. Também ainda tem etiqueta para vocês verem. Ela antes custava 17 e estava a 16 euros. E ela deu-me esta blusa assim. Este tom de verde. Bem bonito. Tem estes folhinhos aqui em cima. Só que ela é de manga comprida. Estão a ver? É um tecido bem fresquinho. Isto está-se bastante. Já experimentei. Sério. Me gosto dela. Vai ser ótima agora. Para quando começar a acabar o verão. Vier assim uns dias mais frioscos. E começar o outono. Vai ser ótima. Também gostei bastante dela. E esta peça também ganhei. E agora a peça mais recente que eu ganhei. Que fui buscar esta semana. Que ganhei na semana passada. Acho que foi na segunda ou na terça-feira. Num dos diretos que ela fez. Ganhei um outro vestido. Também ainda está aqui a etiqueta. Olhem. Era um vestido que ela estava a vender por 17 euros. Acho que conseguem perceber. E este chá é bem comprido. Este é bem comprido. Mesmo comprido até aos pés. Também é um verde. É um verde diferente daquele. Este é mais um verde bandeira. Olhem. Super giro. E ele é muito comprido. Quero estar aqui a apanhá-lo. Bem comprido. Estão a ver? Tudo liso. Um tecido bem fresquinho. Atrás tem este elástico. Por isso está para muitos tamanhos. Para ir até 2XL ou assim. E por acaso este é bem comprido. Este por acaso dá-me quase... Ali é quase a varrer no chão. Este vestido. Mesmo giro. Prontos. Olhem gente. Eu tenho comprado. O que é que comprado? Roupa para mim assim. Não tenho gastado dinheiro. Digamos assim. Porque esta loja. Há peças que eu gosto e compro. E depois que me assisto aos diretos e partilho. Também sou mestre de partilhas. Então habilito-me a ganhar no final do direto. O sorteio que ela faz. Dos 50€. E também durante o direto ela faz perguntas. E se eu acertar ganho uma peça de roupa. Pronto gente. Agora também já deve ser. Vai 3h30 da tarde. Vou ver se aquela miúda quer ir dormir. Porque eu vou ver se quando ela for dormir. Eu dou assim ali uma limpadela. Aquela sala. Não é? Porque vocês já sabem. Não é? Que eu estou sempre a dizer. Que a sala é o lugar que eu menos gosto de limpar. É o que a gente passa mais tempo. É o que se suja mais rápido. E pronto. Não é? Mas tem que ser. Então vou ver se quando ela adormecer. Eu limpo o pó. Não é? Eu limpo tudo direitinho. E depois quando ela acordar é só aspirar. E até porque depois eu vou ter que tirar aquele tapete da sala. Que vou ver se durante esta semana. Como está muito calor. Aproveito para o lavar. E como eu tenho máquina de pressão. É mais fácil. E assim lavo. Ele assim seca-me rápido. E pronto. É isso gente. Vou ver se adormecer a miúda. Até já. A Chiara já está então a dormir. Como vocês viram. Eu fui deitá-la. Passava um pouco das três e meia. E agora já são quatro horas. Mas ela já está há mais de cinco minutos a dormir. Pronto. Eu agora vim aqui para a sala. Ou bem então se limpo o pó. Não me apetece muito. Sou sincera que o calor que está. A precisar de ficar aqui deitada no sofá. Mas pronto. Vou fazer um instante que isto também é rápido. Tirar as coisas. Limpar o pó. O chão. Só aspira então quando ela acordar. Não é? Para não fazer barulho. Também deixei ali no quarto. A ventoinha ligada. Porque está mesmo muito calor. Então deixei-lhe lá a ventoinha para refrescar um pouco. E pronto. Gente, vou então limpar aqui a sala. Até já. Tchau. 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 Aquiara acordou da sexta. Já faz quase meia hora, não amor? Que tu acordaste? Ela acordou. Era o seis e quarenta e cinco. Ela dormiu duas horas e meia. Mais um bocadinho. Duas horas e trinta e cinco. Ou duas horas e quarenta. Que ela não, não. Dormestes bem, amor? Sim? Ora, diz às meninas o que estás a ver. Para o leão. Você vê uns bonequinhos, não é? Ele é um leão ou é um tigre. Mas nem sabe. Não. É um leão pequeno. Ah, é? Está bom. Que miminho bom. Agora estamos aqui na sala. O pai está a tomar banhinho. A mamãe não precisa fazer jantar porque sobrou do meio-dia. Não é? E aí, daqui a bocadinho vou apanhar a roupa. Como é que a minha menina está? Aqui com a mamãe. Está no colinho da mamãe. Tu gostas muito do colinho da mamãe? Sim. Sim? Ai, ai, que miminho tão bom. Ai, que ela bate-me aqui no braço. Sim, sim. Teremos a câmara toda. Sim, sim. Ai, 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 ai. Ai, a minha pipoquinha. Que miminho bom. Hum, não é, mamãe? Muito bom este miminho. Agora são 9h40 da noite. Nós já jantámos, claro. Andámos aqui fora a encher a piscina com água. Agora estou aqui a regar o jardim. E aqui, agora foi botar ali o lixo lá acima com o pai. Portanto, eu tenho aqui o jardim para regar. Estão a ver? Já enchamos a piscina. Ela vem ali em cima com o pai. Que foram lá deitar o lixo. Estão a ver? E pronto, gente. Foi este o nosso dia. Vou virar a câmara para mim, não é? Está assim escuro que nem dá para ver muito bem. Mas pronto, gente. Este foi o nosso dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí